Hoje o Cozinha de Afeto está num lugar especial. Estamos na queijaria Serra do Bálsamo para conhecer a caverna de maturação de queijos. Para quem não conhece a produção de queijos artesanais, fica o convite para visivisitar a nossa caverna, mas também venha conhecer através do nosso quadro. Então, chegamos na caverna, um lugar incrível, cheiroso, mas tem muita história aqui dentro, tem muita coisa para contar. Vou explicar para vocês por que uma caverna para maturar os queijos. Aqui a gente tem condições ideais de temperatura e também umidade, onde acontece o processo dos fungos. E eles habitam nos queijos e fazem com que os aromas, sabores fiquem ainda mais acentuados. O queijo é um alimento vivo. Os fungos habitam neles por dias. Tem queijos aqui com mais de 12 meses de maturação. Por isso que é um produto completamente diferenciado e muito rico e saudável, né? Porque é feito um cuidado especial. Nessa caverna existem nove variedades de queijos, cada um com uma receita e um processo diferente. Os benefícios de um queijo artesanal são muitos. Além de diminuir a quantidade de lactose no queijo, para aqueles que pensam que queijo é rico em lactose, o queijo maturado tem uma diminuição considerável da lactose nele. Ele chega a diminuir 98%. Então é um queijo que, para quem é intolerante à lactose, pode ser consumido. Como eu disse, aqui existem inúmeras variedades de queijo. Nós temos queijos desplambados no whisky, queijo com que passa uma pasta de páprica em volta, queijo que também é passado uma pasta de cevada, queijo que é lavado na cerveja artesanal. Enfim, são queijos... Olha aqui ó, a gente pode ver os fungos fazendo o processo de liberação, transformando o produto. Que tal agora a gente ir provar alguns queijos? Vocês não vão poder provar, mas é legal conhecer como eles são. Eu vou contar um pouquinho mais do mundo do queijo. Vem, vamos comigo? Os queijos aqui são premiados. Mundial de queijo, tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e tem até o super ouro. E é esse que eu vou mostrar para vocês. É um queijo lindo, um queijo que é passado uma pasta de cevada. Para dizer a verdade, é o meu preferido. E é com ele que eu vou fazer a próxima receita no próximo Cozinha de Afeto. Mas, não posso deixar de provar, não é mesmo? Hummm... Esses queijos nos possibilitam fazer diversas receitas. Bolos, tortas, torta doce também. E é claro, uma salada. E essa salada, eu vou ensinar para vocês o passo a passo delas no nosso próximo programa.